Fala galera, professor Rodrigo, na área é o seguinte, um vídeo que a galera me pediu essa semana aí, tá? Sobre lei de velocidade com a parte experimental. O exercício que eu tô falando lá, a equação de velocidade é essa que nós vemos aqui. Ele quer saber quais são as ordens, os valores de A e B. Como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Você vai pra tabela, tá? E vai escolher dois experimentos onde uma concentração fica constante e a outra varia. Variou aqui, ó. Tá vendo? A gente multiplicou aqui por 2. Você faz lá, vezes 2. E o que aconteceu com a velocidade? A velocidade aqui, ó, foi de 4 pra 8. Multiplicou por 2 também. Então, vezes 2. Tranquilo? Vezes 2 também. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. A velocidade dobrou quando a concentração também dobrou. Então, você vai lembrar. V igual a K. O K é constante. Se o K é constante, você não vai usar ele aqui na hora de fazer. A concentração do O2 também é constante. Então, vai depender apenas da concentração do CO elevado a A. Aí, você vai fazer o seguinte, você vai trocar no lugar da velocidade, o quanto a velocidade mudou. Velocidade mudou, 2. E no lugar da concentração, mudou 2 também. elevado a A, o que você vai fazer com 1 agora? Você vai ver 2 elevado a quanto? Que dá 2. O A vale 1. Então, essa ordem é de ordem, essa reação é de ordem 1 para o nosso, para o nosso CO. Tudo bem? Então, feito para o CO, ordem 1. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai trocar. A gente vai trocar. Vou apagar aqui, rapidão. E a gente vai trocar a cor. Vamos trocar aqui e vamos botar uma cor azul. Foi. Por quê? Porque agora a gente vai pegar aqui, ó, o constante agora sendo o CO. E vamos ver como que varia o O2. Se você perceber aqui, ó, o O2 está dividindo por 2. Divide por 2. O que aconteceu com a velocidade desse experimento 1 para o experimento 3? Se você olhar, a velocidade dividiu por 4. Então, o que você vai fazer agora? Como a velocidade está dependendo só do O2 e não do CO, o que você vai fazer é V igual a K, concentração do CO, concentração do O2. Certo? Legal. Como só varia em função do O2, você vai colocar aqui só a concentração do O2. Elevado a B. Muda o V. Dividir por 4. Dividir por 4 é fazer 1 quarto. E dividir por 2 é fazer 1 meio. Elevado a B. 1 meio elevado a quanto que dá 1 quarto? 2. Então, o nosso B vale 2. Então, o A valeu 1 e o B valeu 2. Está aqui a nossa resposta. Valeu, galera! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí E aí